Um desafio a gente aprendeu como que a gente sistematiza, se organiza, põe prazo, como a gente põe meta. Foram muitos aprendizados, né, a gente poder ver como que é realmente fazer pra poder crescer, operar em novas regiões, aumentar a frota, aumentar o time. Uma oportunidade de entrar num mercado novo que a gente não conhecia. Acredito que o que a gente tem feito tem realmente melhorado a vida das pessoas que utilizam o sistema de transporte público e o que a gente tá fazendo nada mais é do que devolver a competitividade pra esse sistema. Foi essencial pra que a gente fizesse a coisa maior, foi a escola mesmo, sabe? O BIND veio, na verdade, como uma oportunidade, assim. Além desse aspecto de aproximar pessoas, você tem esse impacto nos espaços públicos, né, na redução de automóveis. O Lina, ele é indutor de um processo. Pode ser o início de uma onda que combata efetivamente o assédio sexual, não somente no transporte público. E eu acho que a gente se sentir amparada faz a gente ter mais coragem pra falar. Eu acho bacana esse projeto na escola, a diminuição da invasão escolar, da infrequência. Então, as vantagens de usar o serviço do onboard são diretamente ligadas com a economia de tempo. É tudo muito prático, é tudo muito rápido. A alegria da pessoa você vê na hora que ela desembarca da VAIS. Isso que eu gostei. Ganhar tempo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Todo mundo passa na rua e fica olhando. É elogia. Pode ser que eles já iniciem a sua juventude, né, pensando em outras formas de transitar pela cidade. Mas foi algo impensável, assim. Eu nunca pensei que a gente pudesse virar, de fato, política pública. O que antes a gente conseguia levar e fazer pra uma escola, a gente consegue hoje fazer um encontro numa cidade. O desafio mostrou que a gente pode ter a ambição de levar isso pro Brasil inteiro. E o céu é o limite. Outras prefeituras, eventualmente, espalhadas pelo Brasil, que têm interesse. E hoje a gente sabe que a gente consegue atender. Então a gente quer ser essa sementinha pras pessoas começarem a conhecer e ver que é possível fazer esse deslocamento de outras maneiras. A gente acha que vem sucedida a pessoa que é livre. Livre pra ela escolher. Boas soluções estão aí. Comissão de apoio. E acho que a gente precisa apoiar pra alavancar e trazer novos serviços pro cidadão. Boas soluções estão aí.